Os antigos eslavos acreditavam na existência de algumas criaturas que assombravam suas terras. Muitas delas eram extremamente horripilantes, outras são tão misteriosas que não se sabe ao certo como é realmente sua aparência. Porém não faltam relatos de avistamento dessas criaturas, veremos a seguir algumas delas. Bledenica é um demônio da floresta que dizem desviar as pessoas para longe de seu caminho, deixando suas vítimas sozinhas nas profundezas da floresta para morrerem de fome ou serem comidas por animais selvagens. Esses demônios é geralmente descrito como uma linda jovem garota. Segundo as lendas, a única maneira de prender esse demônio é usar alguns feitiços fortes, ou sacrificar algo em sua casa, ou então caçar uma oferenda e preparar o sacrifício. Kuma Okuga é a personificação da peste, sempre era descrita como uma velha vestida de branco. Os antigos eslavos tinham muito medo em pronunciar seu nome, então eles usavam alguns apelidos para que dessa forma evitassem de falar o verdadeiro nome desse espírito maligno. Muitas lendas diziam que os Kuma viviam em uma terra distante, de onde partiam para infectar as pessoas. Elas odiavam a sujeira e ficavam ansiosas para infectar os moradores de uma casa suja. Portanto, se a praga aparecesse nas proximidades, todos os moradores da região deveriam limpar suas casas exaustivamente para ficarem protegidos. Também eram feitas oferendas para Kuma, como água limpa, manjericão e um pente. Dolas são os espíritos protetores que personificam o destino humano. Elas podem aparecer na forma humana, ou na forma de um animal, como um rato ou gato. Elas costumam perseguir as pessoas, que não fizeram as coisas planejadas para seu futuro. As dolas também podem arruinar a vida de alguém, simplesmente por não gostar de uma pessoa. Esse espírito pode ser herdado de pai para filho. Sikavak é uma criatura misteriosa na mitologia eslava. Originária da Sérvia, ela é um pássaro com um bico longo, muito semelhante a um pelicano. Dizem que para gerar um Sikavak, é necessário retirar um ovo de galinha preta, que deve ser carregado por uma mulher sob sua axila, por 40 dias. Nesse período, a mulher não pode se confessar para um padre ou um sacerdote, nem cortar suas unhas, e nem se lavar ou orar. O Sikavak, depois que nasce do ovo, rouba o mel das coméias e leite do gado de outras pessoas, e o traz para sua dona. O pássaro cumpre todos os desejos da mulher que ele tem como mãe, e também permite que seu dono entenda bem a língua dos animais. Sujik são espíritos invisíveis, um tipo de deuses do destino da religião pré-acristã dos eslavos, e estavam diretamente relacionados à gravidez, maternidade e casamento. As Sujik são muito parecidas com as moiras da mitologia grega, e como elas, moldavam a vida e o destino dos eslavos. Se dizia que esses espíritos se disfarçavam de mulheres velhas, e se aproximavam dos berços de todos os recém-nascidos, e traçavam todo seu destino até sua morte. Elas vinham em três. A primeira tinha um grande lábio inferior, por se alivar continuamente ao fio do destino. A segunda tinha um polegar de uma polegada de largura para segurar o nó, e a terceira tinha um enorme pé para pedalar na roda de fiar. As crianças nunca poderiam escapar de seu destino, seja ele bom ou mal. O culto de adoração a esses espíritos surgiu aproximadamente no século V d.C. No noroeste da Europa, eram chamadas de mães ou matronas, acompanhadas de inscrições germânicas e gaulesas. Sendo invisíveis aos humanos, elas apareciam no nascimento. Duas delas faziam os votos para que a criança tivesse uma boa fortuna durante a vida, e a outra fazia o voto final, que nunca poderia ser desfeito, selando assim em definitivo o seu destino. Para ter certeza de que ela faria bons votos e garantia um bom destino para seus filhos, os pais ofereciam a elas vinhos, velas e pão. O Vodianói é um espírito aquático masculino. Ele é um ser maligno, que existe exclusivamente para afogar os nadadores que ousam perturbá-lo. Os relatos de sua aparência variam, mas o que se sabe é que ele é um velho gordo e peludo, coberto de gosmas e escamas. Às vezes aparece como um velho camponês de camisa vermelha e barba. Ele também tem a habilidade de se transformar em um peixe. O Vodianói vive em poços profundos, geralmente perto de um moinho. Dizem que é o espírito de um homem puro. Não existe uma maneira certa de se proteger de o Vodianói. Os camponeses o temiam, e tentavam de tudo para se livrar desse espírito. Porém, nada adiantava até que a pessoa que ele perseguisse estivesse morta. As únicas pessoas que geralmente estavam salvas do Vodianói eram os pescadores, por serem, de alguma forma, próximos a esse espírito. Entretanto, ainda hoje, continua sendo algo inexplicável que gera muitas dúvidas. O Badnik é um espírito das casas de banho, e os balneários eslavos eram muito parecidos com as saunas, com uma sala de vapor interna e um vestiário externo. Esse lugar era visto como um lugar cheio de forças vitais, e onde muitas mulheres davam à luz e praticavam adivinhações. O Badnik costumava convidar demônios e espíritos da floresta para compartilhar seu banho. E se fosse incomodado por algum intruso, enquanto se lavava, o Badnik poderia derramar água fervente sobre ele, ou até mesmo estrangulá-lo. O Badnik também tinha a capacidade de prever o futuro. Para consultá-lo, a pessoa deveria ficar com as costas viradas para a porta do banheiro. E então o Badnik acariciaria suas costas, se tudo fosse um bom presságio, mas atacaria com suas garras se fosse um presságio ruim. Polivik são espíritos do campo que parecem anões deformados, com olhos de cores diferentes, e com grama ao invés de cabelos na cabeça. Eles aparecem ao meio-dia, ou ao pôr do sol, e usam roupas totalmente pretas ou brancas. De acordo com as crenças locais, eles conduzem pessoas errantes pelos campos, e causam doenças, ou passam seus cabelos por cima delas, se caso dormir no caminho. Se uma pessoa dormir no trabalho depois de beber, o Polivik pode matá-la. Para tranquilizar esse espírito, são necessários dois ovos, um galo, um sapo e um corvo, colocados em uma vala quando ninguém estiver olhando. Existe uma outra versão dessa lenda, no norte da Rússia, que era chamada de A Dama do Meio-Dia, uma mulher alta e bonita vestida de branco, que gostava de puxar o cabelo dos camponeses que trabalhavam ao meio-dia. Ela também fazia com que as crianças se perdessem nos campos de milho. Bolotnik é um espírito do pântano. Ele é geralmente descrito como um velho que tem olhos grandes de rã, barba verde e cabelos longos, e seu corpo é coberto de sujeiras, algas e escamas de peixes. Em algumas lendas, ele é descrito como uma criatura suja, gorda e sem olhos, que sentava no fundo do pântano, e ficava imóvel. Como o voo de Anói, ele atraía e arrastava as pessoas para a água, se ela chegasse bem perto da borda. Hala é um demônio originário da Bulgária. Seu principal objetivo é levar nuvens carregadas de granizo na direção de campos, vinhedos ou pumares para destruir as colheitas. Hala tem uma certa mania de devorar crianças indefesas. Os antigos eslavos acreditavam que os eclipses lunares e solares eram o resultado de seu apetite voraz. Encontrar uma Hala era um risco certo de vida. Porém, se caso fosse abordado com respeito e confiança, poderia conseguir favores dela. Um bom relacionamento com uma Hala pode significar riquezas e ajuda em tempos difíceis. Sua forma era de um monstro parecido com uma cobra, ou um dragão. Segundo as lendas, ela morava em cavernas. Para os búlgaros, ela era considerada um tipo de dragão, e guardava as nuvens que continham a chuva. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para ajudar o canal a crescer. Se tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, deixe aí nos comentários. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho